O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, entregou o título de cidadão matogrossense para o empresário Rui Denardim, CEO do Grupo Mônaco, empresa do setor automotivo. Botelho destacou o papel da Casa de Leis em reconhecer aqueles que acreditaram e acreditam no potencial de Mato Grosso. Nós estamos homenageando hoje um grupo que acreditou em Mato Grosso, que está aqui, que está investindo, que tem mais de 20 lojas, que está construindo um dos maiores centros de treinamento da Vox do país aqui. Então é uma pessoa que acredita no Estado, que gosta do Estado e merece esse título, merece ser cidadão matogrossense. E tenho certeza que ele já morou em Cuiabá, que ele tem um amor especial por esse Estado, gosta da nossa gastronomia. Gosta do Estado de Mato Grosso, gosta do povo de Mato Grosso, então é mais do que merecedor do título de cidadão matogrossense. Natural de Corbelha, no Paraná, Denardim chegou a Cuiabá em 2005, onde residiu por pouco mais de dois anos. De lá para cá, tem contribuído para transformar Mato Grosso em um dos principais polos comerciais da empresa que ele dirige atualmente. Fui muito bem recebido, como falei há pouco, uma cidade, um Estado que recebe muito bem, né? Não só eu, como minha família, meus filhos moraram aqui, fizeram amigos, eu fiz muitos amigos. E um Estado de uma importância econômica muito grande para o grupo que eu sou presidente hoje. No Estado do Mato Grosso, nós temos 13 concessionárias, entre concessionárias de veículos Fiat, de motocicletas Honda, de caminhões Volkswagen. Então, um Estado que muito contribui para o nosso negócio e que nós temos a necessidade também de retribuir.